Uma perseguição policial terminou com a bomba de um posto de combustíveis danificada nesta tarde na rua Gaporé, no Ipiranga. Segundo a polícia militar, o condutor do veículo estava com documento falso e não respeitou a ordem de parada. Ele foi detido, encaminhado para a central de flagrantes e está à disposição da justiça.